O Ministério do Meio Ambiente recebe até amanhã sugestões e contribuições sobre a gestão do lixo no Brasil. O objetivo é colocar em prática o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. O Ministério do Meio Ambiente abriu uma consulta pública que está disponível para receber contribuições até o dia 30 de setembro. O Distrito Federal já está se adequando e promete compartilhar suas experiências. O GDF fechou o lixão da estrutural e está realizando estudos para identificar tecnologias para remediar o antigo lixão. Também inaugurou seu primeiro aterro sanitário. As propostas do documento são pensadas para as próximas duas décadas, mas a cada quatro anos devem ser revisadas para orientar os investimentos no setor. Entre as metas mais importantes estão o encerramento de todos os lixões nos próximos quatro anos e a garantia do acesso de 72,6% da população à coleta seletiva até 2040. O plano propõe ainda reduzir a vulnerabilidade dos catadores e garantir a devida remuneração e melhoria da qualidade de vida da classe. Através do plano é possível levar essas informações do que é reciclado, o que não é, para onde vai esse material e como ele gera renda para outras pessoas. Este mês o Ministério do Meio Ambiente autorizou o repasse de 232 milhões de reais para ações de redução de impactos ambientais e adaptação às mudanças climáticas. Entre a destinação estão obras e ações de saneamento básico do programa Lixão Zero e outros eixos da agenda ambiental urbana lançada pelo Ministério do Meio Ambiente em 2019.